Você vai fazer a linha despojado com o fone de ouvido aí? O ponto. Ah, o ponto. Eu tenho um ponto aqui. Você está errando. Então vamos lá, meus queridos inscritos e ouvintes, inscritos do canal, ouvintes do podcast. Está do Terra Negra. Agora sim, nós estamos aqui com o Tio Pepe. Tio Pepe, geralmente deu a arte, uma graça. Deu a arte, uma graça. Estou aqui meus amiguinhos barbudinhos fora do tema. É isso aí. Olha só. Então vamos começar agora com o bloco que foi proposto, inclusive, pelo Tio Pepe, pelo Pepe da Geo, que é o bloco de meio ambiente e ciência. Quando a gente coloca aqui meio ambiente e ciência, não significa que uma coisa está dissociada a outra, de forma alguma. Pelo contrário. Mas a gente vai trabalhar com outras ramificações da ciência também, que não são restritas às questões ambientais. E aí, para começar, eu queria muito pedir a vocês para conhecer o Apoia-se do Terra Negra, que é o apoia.se barra Terra Negra. Não deixe acessar lá. Tem bastante recompensas, como as canecas do Terra Negra, as t-shirts do Terra Negra. Com café, viu? E aí, ser o café. Isso, que o João ainda não descobriu de onde é. Então, a questão é, a primeira notícia que a gente separou para trabalharmos hoje, na verdade, vai ser em parceria com um grande amigo do Terra Negra, que é a descoberta do novo órgão do corpo humano, também chamado de interstício. Quem vai trabalhar com isso, evidentemente, nós não temos know-how para falar isso. Competência para tal. Competência para falar sobre. Não dá para nada disso. Então, dentre a galera da biologia, que é muito parceira nossa, nós temos diversos amigos da biologia aqui no YouTube. Pode ser o Tio Queque, que eu estou ainda esperando uma oportunidade para convidar para fazer uma parceria com a gente. Tio Queque é o Kennedy Ramos. Então, o Kennedy Ramos é bem legal. É, é, dá um abraço de Tio Queque. E hoje a gente convidou, tem também a pole do animalzinho humano, mas hoje a gente convidou o Digibio, de grande Digenal da Bahia. Um abraço, Digenal, muito obrigado. E agora, segue o vídeo do Digibio aí, ó. Manda pra mim. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o professor Digenal Serqueira, professor de biologia lá do canal Digenal no YouTube e do Instagram, arroba Digibio. Bom, gente, estou aqui muito feliz, lisonjeado com o convite da galera do Terra Negra, que traz sempre muita coisa boa pra vocês. E hoje vim falar sobre uma atualidade, né? A novidade no corpo humano que é o interstício, o novo órgão do nosso corpo. E as pessoas ficam muitas vezes perplexas como ainda conseguimos descobrir um novo órgão no nosso corpo. E isso faz parte da nossa dinâmica ciência, o tempo inteiro novas descobertas. E uma mudança na visão, uma mudança no olhar, uma nova tecnologia para análise de estruturas do corpo humano, uma endomicroscopia ao vivo, né? A partir da análise de condutos biliares de pessoas com câncer, nos permitiu perceber a presença do interstício, que sempre esteve aqui no nosso corpo. E esse interstício, então, vai ser um órgão que vai estar preenchendo várias cavidades no nosso corpo, interconectando tudo. Sendo um dos maiores órgãos do corpo, assim como a pele. E compondo, na verdade, tendo em sua composição aproximadamente um quinto dos fluidos corporais. Bom, essa novidade, a grande novidade não é em si o órgão que sempre esteve lá, mas há a nova análise que nós vamos poder fazer sobre doenças como fibrose e outros. O interstício, ele está embaixo da pele, ele está revestindo o nosso sistema digestivo, os pulmões, veias, vasos, artérias, vai estar em uma série de estruturas do nosso corpo. E, dentre outras coisas, vai nos permitir ter uma visão mais crítica em relação à metástase, que é o fenômeno que nós temos quando o câncer, por exemplo, se espalha. Essa interconexão, né, que provavelmente pode estar amortecendo estruturas, permitindo a elasticidade do corpo, tem muito colágeno, tem outras fibras, tem mudanças na sua variação, na sua composição ao longo do tempo, vai nos permitir ter mais clareza em futuros avanços. Então, estou aqui contribuindo com essa atualidade para vocês, para a galera do Terra Negra. Um beijão e bom estudo! Cito o Heber, tem o Heber também. Não, mas do YouTube. Ele não tem canal não, ele é do Terrano! Vou cantar minhoca, ele que é minhoca! Você é seu amado! É bacrodita! Eu sei que eu era na nossa fechada! Eu sei que eu era na nossa fechada! Você estava corando, bora! E aí, o DJ Bill e o Dienal, muito obrigado! Não deixem de se inscrever no canal do Dienal, que é um camarada fantástico! Então, seguindo aí as notícias sobre meio ambiente e ciência, agora sim a gente chega numa das notícias mais importantes dessa semana que se passou aqui no Brasil, que é a notícia que eu separei aqui do G1, que é o seguinte, olha, terremoto com epicentro na Bolívia é sentido em diversas cidades no Brasil. Tanto o Percy quanto o Juninho, quanto o João e o Juninho também, que não está aqui hoje, a gente sempre, vou fazer o papel do Juninho aqui, a gente sempre se depara em sala de aula com alguns questionamentos dos alunos em relação a terremotos, não adianta. Primeiro questionamento se tem terremoto ou não no Brasil, eu já escutei em sala de aula se no Brasil tem terremoto ou tremor de terra, acomodação de camada, abalo sísmico, e aí vamos trabalhar isso aqui, olha, existem motivadores para os diversos terremotos do Brasil e esse especificamente foi McPank, né, quebradeira. Foi um terremoto que ocorreu no sul da Bolívia, é uma cidade, Carandaitate, salvo engano, a cerca de 1119 quilômetros de La Paz, então bem ao sul da Bolívia, foi um tremor, um terremoto profundo, terremotos rasos são mais problemáticos, esse foi profundo, cerca de 500 quilômetros que eles calculam, e esse terremoto, o reflexo dele atingiu alguns estados aqui no Brasil, como a região do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e por aí vai. O lance é o seguinte, quando a gente fala de terremoto, particularmente terremoto no Brasil, tem essa ideia de que pelo fato de a gente estar no meio de uma placa tectônica, os terremotos não possam existir no Brasil, na verdade eles existem, eles ocorrem, e nós temos as mais variadas origens para os terremotos, inclusive em 2016, nós do Terra Negra estivemos numa cidade, depois de Montes Claros tem Januário, depois de Januário tem Itacarambi, em Itacarambi a zona rural, um vilarejo chamado Caraíba, um distrito em Caraíba, teve um terremoto em 2007, e esse terremoto chegou a 4.9 na escala Richter, e é um terremoto que vitimou a única pessoa, a única vitimão fatal de terremoto no Brasil, foi 5 anos, se não me engano, que ela foi soterrada pela parede de casa. Então, dependendo de onde ocorre, você tem várias origens diferentes. O fato é, o Brasil tem terremoto. Tem muito. Primeiro ponto que nós, Terra Negra, devemos colocar isso, apesar de estarmos na porção central de uma placa, no meio de uma placa, nós temos terremotos. E terremotos que podem se associar às mais variadas origens. Por exemplo, esse de segunda-feira, foi segunda, né, pela manhã? Foi. Esse de segunda-feira, são tremores associados ao reflexo da colisão dos ânions. Na região oeste da América do Sul, você tem um encontro de duas placas tectônicas, a placa sul-americana, colidindo com a placa de Nazca. Esse encontro, ele gera um atrito constante e frequente, que produz energia, que acumula na estrutura rochosa, e quando a resistência do material é superada, ela rompe, e libera essas ondas sísmicas, que ao se propagarem na Terra, provocam os terremotos. Esses tremores, como reflexo de colisão, também são muito sentidos em estados mais ocidentais do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Andônia e, principalmente, o Acre. Então, não é surpresa para o pessoal do mundo e da geologia esse reflexo aqui no território brasileiro. São normais, inclusive. São normais, inclusive. O problema é que quando pega a região mais habitada, numa população que não está tão acostumada a isso, aí você tem um destaque maior da imprensa e tal. Agora, os especialistas afirmam, os geólogos, os sismólogos, que esses tremores, eles não são capazes de gerar grandes problemas aqui no Brasil. Entretanto, nós temos outros tipos de sismos. Por exemplo, em as usinas, usinas hidrelétricas. Então, falamos de colisão andina, usinas hidrelétricas. Geralmente, em regiões de usinas, você pega grandes usinas, Tucuruí, Itaipu, o peso da estrutura do lago, que vai ser tão grande que pode sobrecarregar as estruturas rochosas que ficam abaixo e podem sofrer um processo de acomodação de camadas rochonas para o sobrepeso do lago. Assim como também, aqui o exemplo de Minas Gerais, que tem um tremor em regiões de mineração de grande porte. A Samarco, naquele problema da ruptura, lá em novembro de 2015, ela alegou que a barragem rompeu em função de um tremor de dois na escala Richter. E, na verdade, o pessoal da Estimologia da USP deu o parecer e falou que não. Falou que aqui no quadrilátero ferrífero, região central de Minas, é muito comum ocorrência de tremores, tremores dessa magnitude e tal. E que não foi o tremor que fez a barragem. Foi o responsável por isso. Como nós já debatemos aqui em outros podcasts. Inclusive, que tinha João Marcelo para muito... Foi muito legal. Tem mente, não é? Não deixe de acessar. Nós fizemos um podcast inteiro sobre o desastre, Mariana. E foi um podcast muito bacana. Foi um podcast legal. E a gente chegou a citar isso, que é a questão, eles tentaram jogar... É quando você tenta naturalizar algo que foi fruto do erro humano. É. Então, eles falam, ah, tremeu quando treme, rompe. Não é assim, nós temos mais de 500 barragem aí. E nem todas romperam um tremor, então jogaram algo errado. Outro aspecto muito interessante, que os alunos aqui de Minas Gerais falam muito, são os tremores ligados às regiões calcárias. O quarto motivador. O quarto motivador, porque região calcária, o calcário é uma rocha extremamente frágil, uma rocha solúvel, tem carbonato de cálcio. Então, em regiões úmidas, soropicais como as nossas... Muito vulnerável à corrosão, né? Extremamente. Então, a água entra, vai dissolver, você tem rios subterrâneos. Temos vídeos no nosso canal. Inclusive, acessa lá a playlist, está aqui no card acima. A playlist sobre a Expedição Brasil Central, mais especificamente, uma sequência de vídeos sobre os ambientes cárticos, os ambientes de grutas, os ambientes de cavernas. Tem vídeo sobre os ecossistemas, tem vídeo sobre a formação em si. Então, vale a pena lá ver. Tem vídeo do João Bonitinho, capacete vermelho. Então, em região calcária, como tem rios subterrâneos, cavernas, grutas, enfim, é aquela concepção, até falo com os alunos, aquela concepção do queijo suíço, a estrutura toda oca por baixo. Então, se você coloca pesa, se você constrói a cidade bem abrindo o solo, você pode ter subsidência rochosa, solapamento de blocos rochosos, acomodação de camadas. É um problema muito comum na cidade próxima, aqui em Belo Horizonte, de Sete Lagoas. Até na região de Montes Claros ali também. Montes Claros você tem uma conjunção de fatores. Lá você tem mineração, você tem calcário e as falhas antigas. E aí vem o quinto fator para a formação de terremotos no Brasil. Que são falhas, os falhamentos. A nossa estrutura geológica é antiga, muito antiga. Grande parte da nossa estrutura, quando cristalina, lá da era pré-cambriana, quando sedimentar, palha ou mesozoica. Então, são estruturas com mais de algumas centenas de milhões de anos. Porém, com muitas rachaduras, muitas falhas. A gente imagina uma placa como um bloco monolítico. Composto por uma rocha só e completamente homogêneo, perfeito. Mas não. Não. O nosso território, o território brasileiro, é repleto de falhas, falhas antigas. E quando você tem o processo de colisão, e se mesmo que gerou o terremoto em Bolívia, quando a placa sul-americana bate lá na placa de Nazca, que você soa o regimento dos Andes, o outro lado, aqui o lado, nós estamos do lado leste, ele pode sofrer um rebaixamento. Mas como ele não é homogêneo, como você disse, você tem reativação dessas falhas. É isso que provoca grande parte dos cerimôres. Não só aqui em Minas Gerais, como no Ceará. Sabe, Vitinho, que o Ceará é um estado que treme muito. E Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte treme demais também. A placa é rachada. A rachadura da placa é assim, é assustadora. As fraturas são gigantescas. Da dorsal até lá, né? É, eu até indico, quem quiser saber um pouco mais, é só digitar no Google João Câmara, Rio Grande do Norte. João Câmara, o nome da cidade, do Rio Grande do Norte. Digita João Câmara, terremotos Rio Grande do Norte. Você vai ter uma série de artigos científicos sobre os terremotos que ocorrem nessa região. Então, o tremor no Brasil não é só uma novidade. O que acontece é que quando treme em regiões mais populosas, aí você tem uma repercussão. Mas que o nosso território está sujeito a ocorrência de sismos? Ele está. É óbvio que não são sismos da mesma magnitude que ocorrem. Sim. Em uma área de colisão, como no caso do Chile, no caso do Japão, como no caso de movimentos agenciais, que é a Califórnia, na região da Califórnia. Nova Zelândia, Turquia. Nova Zelândia, Turquia, Itália e por aí vai. E é interessante que, por exemplo, o último tremor tão violento teve no Brasil. Teve um tremor em Montes Claros, em 2012, que chegou a 4,9 na escala rígida. E esse tremor gerou uma certa preocupação na cidade, porque pegou exatamente a região da cidade. Então, o prédio, a balanda, aquela história toda. Acho que nesse aspecto desse terremoto que teve na segunda-feira, a gente tem que entrar com essa palavra, com essa posição. Que o Brasil, sim, tem ocorrência de terremotos. É, quando a gente fala do domínio intraplaca, ele não é completamente estável tectonicamente, até porque vai ser quase impossível você achar um país... Nenhuma região do mundo é completamente estável. Porque como é que você acha um país que é completamente estável? É por isso que a terminologia mais apropriada seria relativamente estável. Então, é relativo e relativo a alguém. Relativamente ao Chile, relativamente ao Japão, o Brasil é mais estável. E aí, ok. E tem uma questão, né? Você imaginar que esse terremoto, normalmente, ele é sentido, aqui, por exemplo, no sudeste, normalmente, em edificações mais altas. A altura dos edifícios, ela tem uma relação com a percepção do tremor. É igual o João Bobo aqui, né? É, isso é uma questão física, né? É. Chamada ressonância. E é uma questão também importante dizer que a propagação do tremor, ela depende da estrutura geológica. Depende do tipo de pó. Então, se você tem uma estrutura sedimentar, ela vai ter uma linha de propagação muito maior. Uma estrutura mais rígida, ela propaga menos. Então, se o prédio está alicerçado numa estrutura sedimentar, ele vai ter uma maior vibração que o prédio está alicerçado numa estrutura mais rígida, granítica. E a grande vantagem nossa, não sei se posso falar vantagem, é porque, realmente, os tremores têm uma magnitude menor. Porque se são tremores muito fortes, magnitude 7, 8, aí entra a questão do aspecto social, sócio-econômico, né? Nós não temos um nível de treinamento, principalmente educacional, para lidar com isso. As estruturas não são preparadas para isso. E nós não temos, no Brasil, assim, ramos e financiamentos governamentais, de fato, engajados em políticas preventivas para esse tipo de catástrofe. Justamente. Como o Japão tem, como o Chile nos envolve. Nós tivemos no Chile, a gente observou que eles são mais preocupados com isso, não só com terremotos, maremotos e tal. Enfim. Ainda bem que a nossa situação é intraplaca, né? É, porque esse sinal a gente estava lascado. Mas, de qualquer forma, a música da Cláudia Leite será errada. A Cláudia Leite fala na canção que o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem terremoto. Ah, algum aluno falou isso, cara. Os espaços, carnaval, futebol, não mata, não engorda. Vem, vem, vem. No Brasil não tem vulcão. Ah, ah, ah. Ela afirma na canção. Aqui não tem terremoto. Só que a canção dela é a canção lúdica, né? É a canção lúdica. De caráter de caráter científico. Então, é um aspecto lúdico, né? Cláudia Leite poderia estar certo. Realmente. Um aspecto científico. Cláudia Leite. Pois é, e com essa citação de Cláudia Leite, a gente encerra a notícia aqui sobre terremoto. E vai uma notícia muito relevante aí para o mundo científico brasileiro, que seria a cientista brasileira, mineira inclusive, desenvolveu uma série de pesquisas aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi a Rafaela Salgado Ferreira. E ela ganhou um prêmio internacional bem interessante, porque ela estava desenvolvendo uma série de medicamentos para doenças que afetam regiões mais pobres e, portanto, são negligenciadas pela grande indústria farmacêutica. Então, nesse contexto, essa reportagem, que é a reportagem de... vamos ver aqui... da BBC também, para variar. Não, ela coloca o seguinte. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, há pelo menos um milhão de pessoas infectadas por doenças de Chagas. E eu quero ver qual vai ser a indústria farmacêutica, de fato, que vai se preocupar efetivamente com essa população. Então, ela trabalhar com isso é muito louvável. O prêmio foi dado por uma... pela L'Oreal, um prêmio L'Oreal da... É, lá em Paris. Muito legal. E vale a pena o artigo, aproveitando o incêndio, do Le Monde. Ah, muito legal. A medicalização da experiência humana. Muito interessante essa ideia que nós trabalhamos com o público jovem, um público de pré-vestibular, que você tem um surto de ansiedade, de diagnósticos de TDA, de ansiedade, de transtorno bipolar. E esse artigo mostra o quanto que as rotulações desse tipo são interessantíssimas para a indústria farmacêutica, que vêm de rios hoje, na área de medicamentos, de tratamento de transtorno de ansiedade, depressão, etc. A famosa frase, né, João? Só vende a cura se tem problema. Quanto mais problema, mais solução para a cura. Então, é necessário ter problema. A geração miojo, ela precede isso. A geração miojo, a gente fala de miojo pela ansiedade, pela forma instantânea. Tu tem que ser rápido e tal. Então, get down. Vamos devagar. Vamos tranquilo. Você, inclusive, tem que calmar mais. Eu tenho que dar uma calma, né? Você viu como é que ele estava ansioso nos dias anteriores aqui. Justo, tá. Hoje eu já está mais calmo. Xingando o príncipe saudita. Não, olha, é culpa não, não, xingando o príncipe saudita. Espírito saudita. Nós precisamos, inclusive, de patrocínio. Isso, sim. Você põe uma linha assim e atravessa uma linha aqui para você concentrar seu campo de visão e você esquenta a mão e aquece as retinas. Entendeu? Porque, velho, tomado no cu. Você tinha que ter falado isso. Pariu, velho. Você lê com o cérebro, filho da puta. Caralho. Você não lê com... Pelo amor de Deus, cara. Você tinha que ter falado isso. Que isso, velho? Não, eu fico puto com isso, cara. Agora sou eu que surtei. É sério que isso acontece? É sério. Ó, você lê mais rápido. Esse óculos é bicolor, gente. Para com isso. Esse óculos é bicolor. A ponteira é verde. Aqui é marrom. Aqui é verde. Isso aí é chique. Olha o meu. E o interior azul. Eu vou arrumar um óculos também. Então, não tem óculos. Não tem? Não, mas é só o Juninho que tem óculos sem lente. O Juninho não tem barba. É, ó. Aí, ó. Tá vendo? Meus queridos, então, o cartão de memória acabou aqui. Por isso que a gente usou dessa... Como diz a geração hoje. Bugou. Bugou. No açúcar. Deu bug. E aí, voltemos agora. A gente estava problematizando, o João estava problematizando essa questão do... A medicalização. Da medicalização, né? É um artigo que vale muito a pena. Justo. É uma questão, assim, que a indústria farmacêutica, se a gente for pensar, o lucro total da indústria farmacêutica é hoje maior que o lucro da indústria automobilística. E petrolífero. Então, assim, medicalização da experiência humana é um título de artigo perfeito. Perfeito. Porque, evidentemente, isso não passa só pelas doenças de fundo psiquiátrico, psicológico. A experiência humana toda está medicalizada. Justamente. Que ótimo, que ótimo. E aí, meus caros, próxima notícia aqui. Qual é a surpreendente cidade mais poluída da América Latina? E aí, o destaque que a gente precisa fazer é que, quando você coloca esses ranqueamentos de cidade mais poluída, cidade menos poluída, não é que nenhuma está disputando com a outra, não. Pelo amor de Deus. Vamos juntar. Poluí. Vamos ganhar um prêmio agora. Então, talvez o troféu motossérdio é entregue aonde? É, motossérdio. E qual cerimônia eles vão pegar o troféu motossérdio? Cerimônia no Greenpeace. Troféu motossérdio. Vai ser entregue. Vai ser uma motossérrinha de ouro que a gente queria ver. Que bom. Uma nuvenzinha de fumar. Parabéns, prefeito. Não é um prêmio, gente. É, não é um prêmio. É uma triste constatação. E aí a questão é, a cidade mais poluída da América Latina é a cidade no interior do Chile, não é Santiago no Chile, como muitos esperavam. Copiapó. Não, não é Copiapó, Copiapó também é muito poluído. Agora, por que que é interessante? O Chile é um dos países que mais monitora e faz sentido que a cidade mais poluída esteja no Chile, porque o Chile monitora a qualidade do seu ar. E muito. E o Chile monitora tudo, na verdade. Pelo amor de santo Deus. Jesus. E aí, se você pensar, nossa, para entrar, para sair, para fazer qualquer coisa e foi monitorado lá. Nossa, aquele episódio do drone lá foi pesado. Esse monitor até o Jay-Z, né? Para você não pôr. É. E aí, meus queridos, países como Argentina, Venezuela, Peru, tem um controle muito menos rígido em relação à qualidade do ar, para não falar muito frouxo. Você acha que a Bolívia é muito frouxo? É, a Bolívia vai monitorar o quê? Então, acabou que essa cidade é reconhecidamente uma cidade chilena. Mas o que a notícia quer chamar a atenção, na verdade, é que o monitoramento da qualidade do ar é muito mais importante do que a gente pensa que é, porque isso gera uma morte silenciosa. É uma morte que ninguém vai atribuir à qualidade do ar. Então, um camarada que morreu por uma doença cardiorrespiratória, ele morreu por questões naturais, não foi pela qualidade do ar. Então, se a gente parar para pensar, a quantidade de pessoas que o carvão mineral mata anualmente é muito superior à quantidade de pessoas que a rompimento de uma barragem hidrelétrica, do que a produção de energia nuclear, do que qualquer outra fonte de terremotos, do que qualquer outro tipo de fonte de produção de energia, catástrofes naturais. Quantificar e se qualificar, isso é difícil. Não, é difícil. Porque você tem que ir lá na origem do problema. Geralmente, a gente pega só a última etapa do problema. O gosto, perfeito. E essa cidade, a cidade de Corriayaki, na Patagônia chilena. Repita, por favor. Corriayaki. Repita. Corriayaki. Corriayaki. Na Patagônia chilena. Corriayaki. Não é no sotaque japonês. Pois é. Pois é. Mas a Patagônia tem um clima árido. A gente entende que o seguinte, esse monitoramento da poluição foi por partículas sólidas suspensas. Isso. Num ar seco, essas partículas sólidas entram em suspensão com mais facilidade. Então, tem um condicionante também climático que a gente tem que entender. Por exemplo, se a gente faz comparações em certos momentos, Percy e Fernandes lembram muito bem dessa questão da UFG, é que você tem níveis de poluição na Amazônia, em regiões do arco de desmatamento, superiores à poluição da região metropolitana de São Paulo. Sim. A clássica questão do Acre e Rio Branco, 2007. É uma condição atmosférica que favorece o período de seca na Amazônia, com intensificação de queimadas. Então, esse material particular, ele sobe com facilidade. E a queima de lenha, especialmente lenha úmida, ela gera um material particulado mais fino e ele entra, ele penetra as vias aéreas com mais facilidade. Que é o caso dessa cidade que usa 97% da energia de calefação, aquecimento residencial, hospitalar e tudo, vem da lenha. Então, os caras queimam muita lenha úmida e isso gera muito material particulado em suspensão dentro de uma atmosfera árida, né? Uma aridez mais alta, isso cria uma condição de fatores importantes. Dependendo da época do ano, mais frio também, né? Exato. Tem esse frio que é a inversão térmica, que segura mais próximas superfícies. É, lá deve ser um lugar bom de respirar. Você dá uma respirada e bosta que uma lenha, uma perda de carvão. Melhor que uma contagem mesmo. E aí, meus caras? Então, com isso, a gente vai para a nossa última notícia e também uma das mais comentadas ao longo dessa última semana, que seria a cratera que avança na terra desse café aqui que nós tomamos hoje, João Marcelo. É o café caniano. Quase acertei. Acabou, você citou Etiópia, né? Eu citei Etiópia, mas está no mesmo contexto geológico. É um café delicioso. Então, se você, por um acaso, que maravilha. Então, se você quiser ajudar com cafés diferentes, procure, manda para cá. A gente passa o endereço e você manda o café de lugares alternativos. Se quiser mandar café para a gente, a gente aceita. Na hora. Na hora. Na terra expressa também aceitamos. Oxe, tranquilo. Olha só, olha só que legal. É uma notícia que veio da África e a gente está planejando na África no final do ano. Até pensei assim, porque não aconteceu um pouquinho depois dessa notícia e tal, mas só que é um dos raros momentos de interseção do tempo humano com o tempo geológico. Perfeito. Nos raros momentos. Um geólogo italiano, ele falou, deu entrevista essa semana, falando que essa separação na África, porque o que está ocorrendo no leste da África é uma separação na placa africana. A placa africana está rompendo ao meio. Ela está se separando, está criando uma nova placa, chamada subplaca da Somália. E, segundo ele, esse processo já ocorre há cerca de 30 milhões de anos. Entendeu? Porque essa semana um aluno me perguntou, mas é que negócio que começou, Bernardo? Começou. Já ocorre, já tem alguns milhões de anos e muita gente falando na internet, a África está separando e tal, a expectativa é que a ruptura total ocorre daqui a 40, 50 milhões de anos. Então, um pedaço dá tempo da gente ir lá na África para não mudar, claro. A galera acha que esse pedaço da África vai virar uma jangada, né? A jangada está em rota de colisão com a Austrália, é agora, é agora. Não, não, as marés puxam, né? Ai, caralho. E aí muita gente associou com chuva também, tem até as fake news, a ravina abre na África. A que não é ravina, ravina é fruto de processo erosivo. O que ocorreu lá, porque teve chuva. Você sabe que teve muita chuva, né? Teve muita chuva. E essas chuvas colaboraram para, quando você tem a separação, a estrutura geológica já está rompendo. Então, o solo que está sobre a rocha, ele está mais vulnerável. Com esse encharcamento, isso colaborou para ter o deslocamento do solo. Mas a causa não é a chuva. É a distensão. A causa é a distensão da placa. Está tendo a distensão da placa, você tem a formação dos rifts, né? Com grábis, com rushs. E, segundo a geóloga italiana também, isso pode estar ocorrendo em áreas não habitadas. Umas fendas muito maiores, como são descritas, entendeu? E esse processo, para você ter até uma noção espacial, ele começa lá em cima, lá na região da Turquia, da Anatólia, desce, passa ali pelo Mar Morto. Quando você fez aquele vídeo... Finalzinho aqui, aquele card aqui em cima. Isso, no vídeo do Mar Morto, você fala disso, da falha da Anatólia, passa pelo Mar Vermelho, O Mar Vermelho, Mar Vermelho, entre a Arábia e o Egito ali, ele é uma etapa mais avançada do que está ocorrendo hoje no leste da África. É como se a gente tivesse um estágio de formação de uma bacia oceânica, em que o feto seria o atual rift vale africano, uma criança, por exemplo, seria o Mar Vermelho, um jovem seria o Oceano Atlântico e um adulto, mas já caindo de produção, seria o Oceano Pacífico. Exatamente. E o Mar Vermelho foi formado para essa separação e ali onde está o leste africano, você pega ali da Etiópia, não corri se eu estiver errado, da Etiópia, Peritreia, aí você desce ali na região da Somália, o famoso chifre africano, você passa pelo Quênia, Uganda, Ruanda, Brudim, Tanzânia e chega quase ao Moçambique. É uma distância enorme, são 3 mil quilômetros. E dentro desse vale que está sendo formado, nós temos grandes lagos africanos. E em uma das regiões que é o berço da civilização, da humanidade. É lagos da Lúcia, a Lúcia foi encontrada no rift vale. Estava escutando, é muito legal. Então, essa notícia ela veio em boa hora, porque é uma região que a gente está muito interessado nela. E aí me assustou muito o pessoal ficar impressionado com a questão do tempo. O que chama a atenção nessa notícia é a interseção do tempo humano com o tempo geológico, que é raríssimo. Eu acho que isso é o ponto principal mesmo. Porque quando o tempo humano consegue tocar o tempo geológico, realmente as coisas são muito impressionantes. Igual a gente estava no Chile, naquele vulcão. Se aquele vulcão entre opção seria uma interseção mágica, quando você encontra. É quem sente o terremoto, quem vê um tsunami, quem vê um vulcão entre opção e quem vê a abertura de uma fenda, como foi essa. E a tendência é essa fenda aumentar, a separação continuar, até atingir o nível menor, vai ser consumido, formar um novo mar e tal. Mas é um processo que ocorre em tempo geológico, vai dar para a gente ir na África. Vai, nós vamos conseguir ir lá. Nós estamos trabalhando pesado nisso. Vamos ver como é que é raciocínio de geógrafo. Seria um momento mágico se o vulcão entrasse a erupção. E a gente não estaria, ou eu estaria sozinho contando essa história. O Juninho, né? É, o Juninho. E eu emitiria um fluxo piroclásico. De varia parte do fluxo. A gente vai virar fluxo. A gente vai virar uma larva. Então, meus caras, é isso. Agora a gente vai para um bloco de dicas e se liga nos toques. Você me toca. Começa você, que você sempre fecha. Vamos lá. Então é o seguinte. Fim Fernandes vai fechar hoje. Justo. Olha só, a primeira dica que eu tenho que passar para vocês é para conhecer o Apoia-se do Terra Negra. Pois. Então sempre nas aberturas e fechamentos. Vamos começar de ver as apoias. O apoia.se barra Terra Negra. Então você tem uma série de recompensas. Você pode dar uma olhada nas metas que nós temos para o futuro do nosso canal, do semanário e das expedições. Então é muito importante que você colabore e que você entenda a demanda do nosso projeto aqui, que é muito justa. Beleza? Eu separei aqui três diquinhas para vocês. A primeira é um livro que foi recomendado pelo Percy e depois eu fiquei sabendo que todo mundo já recomendava, que era o Brasil. Não, depois eu fui conversar com o João e o João falou, não, esse livro é do caralho. Eu fui conversar com o Julinho, esse livro é foda. Eu fui conversar com o Verdinho, Verdinho. Não, eu preparo minhas aulas com esse livro. Falei, puta que foi o último a saber. Eu sou o palmarido corno. E olha só, o Brasil é uma biografia da Aline Schwarz e a Eloise Starling. Beleza? Vale a pena. Eu deixei o link para a sua compra da Amazon. E não, a gente não é um canal famoso, então a gente não está ganhando dinheiro com essa compra na Amazon, mas um dia, quem sabe. E também vou recomendar o Twitter. Twitter, só Twitter, porque eu reativei essa semana e é uma boa fonte de pesquisa, porque você consegue seguir pessoas relevantes, você não vai ter acesso a alguém falando sobre um bafão da Angelina Jolie com o Brad Pitt. Você não vai ter acesso para saber qual que é a nova dieta low carb da Gabriela Pugliese. Então, é um canal de recepção de informações bem legal. Beleza? Em breve, Twitter da Terra Negra. Olha aqui, o canal chama Underschef. Eu coloquei aqui na descrição e é bem legal, é um canal muito rápido, prático, dinâmico e as receitas são muito fáceis de você acompanhar, então por isso que eu recomendo muito. Agora eu vou passar a bola aqui para o Big Johnny. Olha só, na nossa leitura obrigatória, tem na realidade uma confusão que o pessoal arrumou com esse livro e eu fui lá conferir se realmente existia tanta polêmica assim. História da África do Jaime Olivier. Não é Jaime Olivier, não. Não, Jaime Olivier. Esse é o convivão. É um convivão mesmo. É um livro que foi muito polemizado porque ele tinha uma perspectiva racista do continente africano, que separava a África Branca, a África Negra. Não tem nada disso, acho que as pessoas realmente não leram. Ele inclusive critica essa divisão, então vale muito a pena. É um dos maiores especialistas de África da Universidade de Cambridge, então acho que vale a pena ler. O documentário, meu amigo Percy Fernandes vai me ajudar com a pronúncia Le Bleu, é muito interessante. É a história da vitória da França na Copa de 98, o quanto que a nação se uniu em torno de um time e ela, ao mesmo tempo, ela tem a sua segregação, porque depois disso, os heróis da Copa do Campeonato de 98 foram meio que segregados pela frente nacional francesa. Quando Jean-Marie Le Pen, pai de Marie Le Pen, disse num debate presidencial que o time da França não representava a França porque tinha muitos negros e aí você vai ver o depoimento do Thuram, que foi um dos... o capitão, né? E o Thuram, que é hoje... é um antropólogo e o Thuram criticando a fala do Marie Le Pen com tanta propriedade. Vale também o filme do Netflix, O Matador. Muito bom. Que tem uma fotografia sensacional da Caatinga, é como se fosse um faroeste brasileiro. Nós, do Terra Negra, vamos para a Caatinga agora, meio do ano. Dia 14 de junho. Então, assim, é muito interessante, confiram, sensacional. E um canal no YouTube que eu conheci essa semana, Vitoca, você que é mais surfista da NET, então comecei a surfar nesse canal, Obriga História. Ah, Leitura Obriga História. É, Leitura Obriga História. E tem Apoia-se também. E tem Apoia-se. Tem Apoia-se, bem legal. E ele toda vez no início do vídeo dele ele fala do Apoia-se. É, bem legal. Ele é um cara fantástico. Eu gosto muito dos vídeos, muito densos, né? Ele faz quase que uma resenha de livro nos seus vídeos. O Pirula gosta muito do Obriga História também, faz collab com o Obriga História. É um camarada denso, legal. Muito bacana. Bacana. A dica de hoje vai para um vídeo que nós vamos deixar na descrição. Isso. Um vídeo sobre o novo mapa sísmico do Brasil. É um vídeo pequeno, até uma aluna que indicou, um vídeo feito pelos professores da USP, que mostra a situação sísmica atual do Brasil. Então é um vídeo interessante, um vídeo curtinho, para você se informar um pouco mais sobre os terremotos aqui que ocorrem no nosso território. E fica também a dica, hoje nós escutamos muito aqui, né? Isso. É Heroes, David Bowie, ou o som de Motorhead. Aí, ó. Isso. Rock and Roll Never Die. A gente tem uma linhagem diferente. Então é isso, Pê? É isso. Temos um programa? Temos, temos um programa. Temos um programa. Apoie-se. Apoie-se. Não esqueça, não. Grande abraço. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí